Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que o cantor Felipe Amorim sofre sérios problemas de saúde e teve que cancelar show. E também vou mostrar que o cantor Igor Canário resolveu se pronunciar após o acidente envolvendo o cantor no último fim de semana. Vem entender. Mas antes do meu dia o assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos aqui. Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar pra vocês é que o cantor Felipe Amorim teve que cancelar um show que ia acontecer na cidade de Petrolina na noite de hoje. Ele usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram e fez um vídeo falando para o público o que realmente está acontecendo com ele. E também a Top Eventos deixou uma nota explicando tudo. Eu vou ler um pouco da nota da Top Eventos para posteriormente eu mostrar aí o vídeo de Felipe Amorim. Como vocês sabem, tem alguns artistas da Vibe que quem vende o show é a Top Eventos. Eles têm uma parceria ali muito bacana, não sei muito bem como é que funciona. Mas enfim rapaziada, eu vou ler aqui um pouco da nota que a Top Eventos deixou lá no seu perfil. Aqui fala assim, comunicado. Devido problemas de saúde e proibição por laudo médico, o cantor Felipe Amorim não poderá se apresentar na data de hoje na nervosinha. Unido esforços como os escritórios dos artistas, conseguimos a remarcação do evento para sábado 27 de novembro. Os ingressos seguirão sendo vendidos normalmente, porém os fãs que se sentirem insatisfeitos com a mudança podem solicitar o reembolso no portal SG a partir de terça-feira, 16 de novembro. Anteciosamente, Grupo Agenda Top Eventos. Pois é rapaziada, como vocês viram aqui a Top Eventos aí, ela tem ali uma certa parceria com o escritório do Vibe de Xande Avião. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês os histórios de Felipe Amorim, onde ele se pronunciou aí sobre o seu estado de saúde. Eu vou agora 10h30 da manhã, 8 horas, começou as dores, eu corri pro médico, eu tô rindo e fui examinado. E eu tô com a tite aguda, é uma inflamação no meu tipo, eu não dou o ouvido esquerdo, onde infelizmente eu não posso pegar voo, não posso ouvir música alta. Que meu ouvido corre o risco de estourar, comprometer minha audição ou parte dela. Então infelizmente hoje eu não vou estar na festa. Minha participação vai ser adiada. Espero que vocês compreendam, tô esperando a minha equipe aqui informar a próxima data que eu vou estar em Petrolina. Informo vocês, beleza? Desculpa aí, espero que entendam, tamo junto. Pois é rapaziada, como vocês viram ele que tá com problemas no ouvido, algo muito sério. Problemas no ouvido para um cantor é a mesma coisa que um carro tá com problema no pneu, né velho. Então assim, pra um cantor isso é muito complicado, até porque cantor mexe com barulho, né velho. No show ali aquele barulho e é melhor prevenir do que remediar, como Felipe Amorim falou, ele não pode ter barulho, não pode ouvir música alta, etc. Enfim, a gente que só desejamos a ele muitas melhores. Rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários uma palavra de conforto aí pra Felipe Amorim, porque nesse momento aí é um momento que o cara fica muito triste. E eu espero que ele melhore logo aí pra voltar para os seus shows. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Igor Canário. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o cantor, onde ele se envolveu em um acidente em Salvador, onde seu carro bateu ali em um estabelecimento. E aí rapaziada, alguns jornalistas locais começaram a pegar no pé de Igor Canário, começaram a cobrar bastante ele, até porque ele é cantor e deputado. Ele não gostou muito bem da situação, onde ele usou suas redes sociais, mas precisamente seus stories também lá no Instagram, e falou diversas coisas contra esses repórteres. Eu vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês não viram o vídeo completo, eu vou deixar só um trecho aqui, que eu achei mais interessante, mas tá lá no meu Instagram, eu postei o vídeo todo, ok? Meus fãs canarianos, eu tô bem, tá? Só tô com um pouquinho de dores aqui no peito, mas tô bem. Não teve nenhuma vítima, graças a Deus. O prejuízo da loja lá eu vou pagar. O cara falou o quê lá, quanto é? 30 mil? Vou dar os 30 mil dele lá pra ele construir outro bagulho novo, beleza? O Volvo, vou comprar outro. Esses arrombados hoje que vai me dar audiência. Vai, seus arrombados. Vocês são tudo é arrombado, rapaz. Viu? Ó. Eu sou o trem, rapaz. Vou. Eu sou o trem, rapaz. Vocês têm que me engolir. Vocês são tudo é arrombado. O Suzê na manha. O do paletó de defunto lá também é arrombado. O Bunda Mole também, que anda aí falando da vida dos outros, tá arrombado. Também vocês são tudo é arrombado, rapaz. Esses arrombados hoje que vai me dar audiência. Vai, seus arrombados. Vocês são tudo é arrombado. Pois é, rapaz. Como vocês viram aí, o Igor Canário é bastante revoltado com alguns repórteres. Só que é uma questão, assim, muito complicada, velho. Complicadíssima demais. Mas, enfim, o que é que vocês acham aí da fala do Igor Canário? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaz. Esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.